Bom dia, amém. É você que é o meu Paulista, que é mesmo? Vem que é o Paulista. Oi, tem a Marisa. Falaram que colocaram... Minha Mãe, manda aqui. Falaram que colocaram você aqui, só pra não discriminar o que é o que é o Menino e tal. Isso é paleta, isso é boa mesmo, que é o que é o que é o que é o Paulista. Não, gente, nem não gosta de falar isso, né? Porque é onde está o espaço. Então, agora é esse. Eu vou pegar a Marisa, vamos? Vamos viver o que é o Paulista. Ô Diego, vamos dar agora a apresentação agora do Kevin, o Kevin, o seu prático, eu vou dizer, o Kevin. É por causa do chapéu, né? Sim, quando você é um picanteão paulista, olha o Gamewise, eu quero ver, vamos lá.